Enfim, chegou o antecessor revelado do Wicked Fênix aqui no nosso Sanky's Awakening. Como especulado aí pela comunidade, a semana toda hoje foi revelado o Cagarro de Menu. Eu vou apresentar pra vocês o vídeo revelação do Cagarro de Menu nesse sexta-feira, que eu acordei bem cedinho e depois já recebi também o videozinho dele, já saí da cama, tava tão gostosa no friozinho, pra apresentar aqui pra vocês. E também a gente vai bater papo sobre o que esperar do Cagarro aqui em Sanky's Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora! Então vamos lá ao vídeo revelação do Cagarro. Esse daqui é a constelação de Menu, que é um pássaro que lembra Fênix, a autora do Lost Canvas. Ela deixou vários indícios mostrando que o Cagarro seria aí a sua próxima encarnação, o Wicked de Fênix. Como a próxima existência dele, ele iria nascer do lado do Hacks, que é o Shun. Então por isso que ele veio como irmão do Shun. Então ela deu várias dicas assim e também referências como a própria personalidade do Cagarro, com aquele cara meio anti-herói e tal, mesmo que ele seja vilão no Lost Canvas. Mas ele é um vilão bem diferente, bem rebelde do Exército de Hacks também. Então ela deu várias referências do Cagarro pra ser o Wicked. Lembrando que é um spin-off o Lost Canvas. Então ela usou a obra original e desenhou o Cagarro pra ter uma conexão com o futuro da obra, que é a clássica, né? Pra quem não sabe, o Lost Canvas, embora seja um spin-off baseado na obra original, a história é contada para que as mesmas coisas que acontecem no Lost Canvas vão acontecer na obra original, como é a sobrevivência do Doku e do Shun, né? O resto tudo, se você não sabia que todo mundo perece, então fica a dica aí que foi um spoiler grandão aí pra vocês. Então bora lá. Não são todos não. Quem viu a historinha, uns gatos pingados sobrevivem. Vamos lá, continuando aqui então o vídeo revelação. Aqui mostra aquela parte que quando o... Como fala? O Alone, ele bota fogo na... Se não me engano é na cidade da Sasha aí, do Tema. E aí os cavaleiros vão atrás lá pra salvar... Não sei quem acha que era pra salvar o próprio Alone, sendo que é o Alone que tava botando fogo em tudo. E aí o Cagarro, ele aparece para proteger o Alone Hags, né? E essa aí é a primeira luta e a primeira aparição do Cagarro, onde ele enfrenta o Doku, né? E ele consegue até dar uma surra no Doku, não me lembro ao certo. E ele tem uma nova aparição no anime, que ele enfrenta o Hasgard de Jitoro, né? Que é onde ele mostra mais ainda, já que essa luta aqui do Doku é mais rapidinha, ela é interrompida. E depois ele tem uma terceira luta, que é a onde ele é derrotado, que eu não lembro quem derrota ele, pra falar a verdade. Acho que é o Doku, isso é o Doku tem a sua revanche, mas o Doku já vai com sangue no zóio desta vez, né? Então vamos lá, continuando aqui o vídeo de revelação. Aí já aparece a sombrinha dele. Aí ele continua com o suspense, ele tá falando em chinês, japonês, quer dizer, então não sei o que ele tá falando. Até o momento eu não peguei a tradução. Ele fala em Sashitema, e aí é revelado a sua imagem. É revelado aqui também aquele foguinho, né? Que tava saindo da mão do Kiki, no vídeo de easter egg do Cagarro. E, como vocês podem ver, é fogo. E lembra quem? O Iki, né? A Fênix, que também é utilizado como referência aí no Cagarro, pra ele se espelhar mais ainda, se espelhar não, né? Aparentar mais ainda com o Iki de Fênix. Até mesmo o visual, a cor do cabelo, vocês podem ver que ele lembra muito o Iki de Fênix. Por isso também, né? Como o Iki é um dos personagens mais favoritos da saga clássica, o Cagarro também tem essa moralzinha aí, mesmo sendo um vilão da versão Lost Canvas. E assim encerra o vídeo de revelação dele. E agora eu vou mostrar pra vocês um resumão de quais habilidades ele utiliza na lore, né? Do Lost Canvas. Lembrando que eu só vi o anime, eu não cheguei a ver o mangá. Então eu não vi a última batalha dele, que só acontece no mangá. E aí a gente pode especular o que pode aparecer. Ele trabalha com fogo. Mas a gente também tinha aquela expectativa que o Death Terus também trabalhasse com queimadura. E foi totalmente quebra de expectativa o Death Terus. Referente a queimadura. O Death Terus é um personagem legal. Tem aquela mecânica de dano crescente da explosão galáctica. E também deu seu outra dimensão com troca de speed. É muito legal o Death Terus. Eu gostei muito da mecânica do Death Terus. Mas foi uma quebra de expectativa das explosões galácticas não causar queimadura. A menos que a gente buffa ele com o Looney, né? Então pode acontecer também dele ter essa quebra de expectativa de muitos jogadores quererem ver aí um meta de queimadura, poder utilizar o Faraó e o Looney também. Potencializando ainda mais as queimaduras. Então ele pode ter tanto queimadura mesmo como o seu debuffer, como ele pode ter um debuffer especial igual é o Veneno do Afrodite Divino e do Albáfrica também. Que é um dano contínuo talvez, só que só pra ele. Não dá pra ser somado com a queimadura. Não vai ter uma sinergia com a queimadura que o Looney e o Faraó hoje aplicam, beleza? Então pode ter essa quebra de expectativa por muitos jogadores, inclusive a minha também, no lançamento do Cagarro. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Estou aqui no sangseia.fandom, né? Que tem um resumão de todos os personagens que eu gosto de dar uma pesquisada, uma lida aqui rapidinha antes de apresentar pra vocês. Mas eu gosto de ver mais referente às habilidades. E ele tem sua primeira habilidade, a explosão da coroa solar, que é uma habilidade evolutiva. Não sei se eles vão representar isso em alguma habilidade, que ele vai ter uma habilidade evolutiva também. Nessa GIF que nós vemos aqui contra o Hasgard, né, de touro, já dá pra ver aqui como é que funciona aí a habilidade dele, onde ele lança aí um turbilhão. Ele lança também essas bolas de fogo. Então ele seria, acredito eu, um ataque único, né, que o Cagarro poderia aplicar aí. E como é também do elemento fogo, pode ou não causar queimadura também. E ele tem três variações aqui, né, como vocês podem ver nessa GIF, mostra duas, mostra o turbilhão, mostra ainda as bolinhas. E não tem aqui na GIF essa parte aqui da sua segunda variação. Essa variação da explosão da coroa solar é mais diferente das variações, pois esse golpe não é lançado à distância, e sim como espectro hino de encontro ao oponente para atacá-lo. Então ele tem três variações, e vamos ver se a Tencent vai desenvolver alguma habilidade evolutiva ou não, ou só vai colocar a explosão da coroa solar como um ataque genérico mesmo, ou até mesmo um efeito passivo, né. Vai aí, usa aí no final da rodada, após sua ação, enfim. Temos uma outra habilidade dele aqui, que é a variação defensiva da explosão da coroa solar, onde ele impede de ser atacado pelos 100 dragões do Doku. Então, há uma habilidade também que ele pode ser de sobrevivência, né, que o nosso Cagarro poderá utilizar. O texto diz, essa variação é usada para defesa, onde Cagarro cria uma esfera de cosmo, energia e chamas negras. Mas ao invés de ser disparada contra o adversário, ela fica em volta ou em frente à de Cagarro, impossibilitando que o seu manipulador seja acertado por qualquer golpe adversário. Pode ser tipo aquele shield do Shura divino, né, uma mecânica mais ou menos dessa forma. Pode ser algum escudo, só que, lembrando, com uma paleta de cores mais laranjada, né, lembrando aí um fogo também, ele pode utilizar mais ou menos essas mecânicas, ou depois que ele toma o dano, ele cria aí um shield também, ou depois que ele perder X pontos de vida, igual é o Dafteros, cria um shield, talvez ele vai ter alguma dessas mecânicas para ter pelo menos um dos seus sete skills, né, uma das quatro habilidades, como uma habilidade defensiva também. O próximo aqui é a Crucificação Anki. Cagarro dispara essas chamas negras contra o seu adversário, os feixes que foram disparados ao acertar o adversário, atravessam a pele armadura e o prendem em uma labareda em forma de uma cruz, como estacas feitas em chamas, sendo duas nas pernas, uma em cada braço e em cada ombro, e crucificando um vivo. Ele utiliza aqui no Hasgard, como vocês podem ver, é uma paleta de cores roxa também, e pode dar a entender que ele, caso a Tencent queira fazer, ele pode se tornar também um personagem controle ou ter uma habilidade de controle que causa dano, igual é a forma do Minus também, controlando o inimigo e causando dano dele passivamente. Então, ele pode sim, ao invés de vir como um DPS, caso a Tencent queira desenvolver ele como personagem controle, já que o último personagem controle que nós tivemos foi o Asmita, e não está tão longe assim, para falar a verdade do Asmita, temos a Partida, que é uma personagem defensiva, temos o Kaiser que vai chegar, que é mais um DPS, e aí tem o Asmita que é um controle. Então, o Asmita já tem aí três meses, né? Já pode aparecer um controle a qualquer momento, e vamos ver se eles vão querer desenvolver o Cagarro como controle, ou aqui pode ser um dano contínuo, também usando essa crucificação Anki, nem se se pronuncia desta forma, beleza? E para fechar, temos a Elevação das Trevas, que pode ser inclusive uma das suas habilidades passivas, para enfraquecer mais ainda, ou debufar mais ainda os inimigos, ou pode ser um ataque em área, que ele pode ter, caso a Tencent queira fazer mais um personagem em área, que já estou cansado de personagem, já está em área e não meta. O Nen, vai lançar o Kaiser de Leão, que é alvo único. Não está lançando ninguém, que é para nós, né? Então vamos lá, concentrando o seu cosmo, Cagarro cria um enorme sol negro, que aí a gente pode ver, que talvez ele não pode trabalhar com queimadura também, já que ele tem habilidades de fogo negro, e de fogo normal, que desprende um calor intenso, e eleva a temperatura, alcançando um grado similar ao do deserto. Esse golpe tira toda a água do corpo do oponente, eliminando-o por desidratação. Além disso, a temperatura do golpe é alta o suficiente, para desidratar aqueles que se encontram próximos, mostrando aí, uma possibilidade de ataque em área, ou uma passiva que acerta em área, né? O calor faz com que o corpo da pessoa, fique difícil de se movimentar, para que ele não saia, da área que o sol reluz. Então poderia ser alguma passiva de Nerf de Cura, poderia ser uma passiva de Bloqueio de Energia, que poderia ser interpretada, como enfraquecimento dos adversários também. Poderia ser um dano contínuo, por desidratação também, ou aumento de dano causado aos inimigos. Isso pode vir tanto como um dano adicional, sendo uma skill ativa de ataque em área, ou como um efeito passivo, podendo ser ativado aí no início, no final, antes ou depois da ação do nosso cagarro. Então esses aí são, o que que a Tencent vai utilizar, de lore do personagem, para desenvolver o cagarro de Benu. E comenta aí, como que vocês gostariam que viesse aí, o cagarro de Benu, interpretando essas habilidades, também lembrando que nem sempre pode vir igualzinha, igual é, mas pelo menos a inspiração, provavelmente vai ser dessas quatro habilidades aí. Essa aí foi o que eu acho que ele pode trazer aí para o game, e eu acredito que por ele ter sido revelado hoje, ele deve sair do servidor de teste, que semana que vem, normalmente é quinta ou sexta-feira, mas a gente sabe que o Kaisers chegou aí, numa terça-feira, quebrando aí a nossa rotina, né? Então a qualquer momento da semana que vem, o cagarro deve estar lindíssimo lá no servidor de teste. Talvez não, né? Às vezes os personagens vêm um pouquinho estranho, igual eu, a Prodite Divina. Mas eu sei que na versão final, esse mito aí vai estar lindão aí, o primeiro Espectro S, né? Porque temos o Oneiros, do Lost Canvas, que eu acredito que ele não vai entrar no templo da Partida, né? Então, Hip Partida vai ficar papel aí, por muito tempo ainda, porque temos o Kaiser, temos o Cagarro, e só o Yato mesmo, pra salvar um pouquinho a pasta. Mas é isso, galera, vou ficando por aqui, revelado aí o Cagarro, o que muitos gostariam de ter aí, do Lost Canvas, chegou, e agora é só ver se a Tessente vai cagar um personagem ou não, né? Porque já teremos um mês de personagens cagados aí, dois meses, falsa amizade. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho